de fato, o 8 de janeiro foi um balde de água fria num processo histórico de 10 anos. Um balde de água fria dizendo assim, ó, Tiago, perdeu, como disse lá o ministro do Supremo, vocês perderam, perdeu o playboy e vão ter que se repensar, porque se a gente olhar boa parte dos movimentos da direita, eles não sabem o que falar sobre o 8 de janeiro. É impressionante, eles falam uma coisa um dia, outra coisa, não sabem porque perceberam que aquilo foi um fiasco, que aliás não começou em 8 de janeiro, como também não começou lá em junho, foi montado ao longo de meses e nos próximos meses nesta série nós vamos descobrir muita coisa ainda no Brasil, mas perceberam que foi um fiasco, um fiasco inclusive do ponto de vista, Débora, de opinião pública e é diferente de 2013, 2015 que é um crescente, agora é um decrescente. Então, 8 de janeiro, se não é uma consequência direta de 2013, ele é um banho de água fria nesse movimento que ganha corpo a partir de 2013, de forma crescente. Mas acho que por outro lado tem uma grande dificuldade que tem lá em 2013, que eu acho que tem agora outra vez, que é de entender o que que essas pessoas estão falando e quem é que elas representam socialmente, o que que elas são de fato e por que que elas apoiam o que apoiam. Então, uma parte diz respeito à ação, à opção pela ação violenta, mas aí no caso da tentativa de invasão lembro que nesse dia 17 que a gente estava falando e depois adiante teve tentativa de invasão do Palácio do Planalto, do Itamaraty em junho de 2013. A diferença é que as forças da ordem que tinham que responder responderam e foram criticadas na ocasião por terem respondido. Mas os manifestantes foram impedidos de entrar. Desta vez, a entrada foi facultada. Então, essa é uma diferença bem importante para entender o que aconteceu também, porque eles não entraram pela força deles, eles foram liberados a entrar. Mas só para concluir, eu acho que uma coisa importante de pensar é que várias dessas pessoas elas estão muito persuadidas dos valores que elas defendem. E uma coisa que a gente tinha desde a redemocratização e que orienta a esquerda e vários desses governos de centro-esquerda e mesmo parte do Supremo é a ideia de que a gente tenha uma linha assim progressiva civilizatória de melhoria, de avanço de esclarecimento das pessoas na sociedade brasileira. E que pela educação pela difusão de informações todo mundo ia concordar mais ou menos com tudo ou pelo menos tolerar comportamentos diferentes. O que a gente está vendo é que uma parte da sociedade não vai abrir mão dos seus valores básicos da família tradicional da sua religião e etc. Independente do seu grau de escolaridade independente do avanço econômico etc. São convicções. Então eu acho que essa é uma outra dimensão da política para a qual a gente vai ter que prestar mais atenção. do avanço e cuidar de todas as o que isso meio zo em vez em vez